Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Pereira, folgo muito em tê-lo connosco cá neste debate parlamentar sobre o próximo Orçamento de Estado e depois de ouvir sobre a sua intervenção que proferiu agora, por momentos parecia aqui também uma questão de haver aqui uma espécie de mini comício sobre o seu partido e vem à cabeça algumas palavras que foram proferidas na semana passada relativamente à capacidade de independência e imparcialidade, mas isso ficou claro aqui nesta declaração. Sr. Deputado, certamente a última coisa que queria falar neste debate parlamentar era precisamente sobre a Madeira, mas é sobre isso que eu queria lhe colocar algumas questões porque os madeirenses exigem uma resposta também do seu grupo parlamentar, do Partido Socialista relativamente a várias matérias nesta situação. Sr. Deputado Carlos Pereira, nós vemos pelo mundo fora quais são as consequências dos partidos tradicionais ignorarem parcelas inteiras dos seus cidadãos. Sabemos quais são as consequências quando a luta pelo poder é um fim em si mesmo e não um meio para governar melhor, ao contrário do que o Sr. Deputado Carlos Pereira referiu ali de cima do Planalto. Esta responsabilidade em Portugal é primeiramente vossa, Sr. Deputado, recai sobre quem governa do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV e ao invés do que a responsabilidade e o sentido de Estado ditaria, o vosso Governo faz precisamente o contrário, encena, dissimula e a par das cativações orçamentais que faz com o país inteiro, neste orçamento, por razões meramente eleitoralistas, cativa aproximadamente 120 milhões de euros em transferências devidas e prometidas à Madeira. Vejamos como monta toda esta encenação pública, que vai contribuir supostamente para a construção do novo Hospital da Madeira, mas depois na prática é radicalmente abaixo dos 50% prometidos e no final das contas o que temos, 13% do valor total da obra. Mas o PSD dará oportunidade para ratificar estes valores no orçamento. Sr. Deputado Carlos Pereira, está disposto, o seu partido está disposto a apoiar algo que nada tem a ver com a ideologia partidária, mas algo muito mais elementar, que é cumprir a palavra ainda não honrada pelo Primeiro-Ministro relativamente aos 50%. Sr. Deputado Carlos Pereira, continua a ser figurino desta farsa? O Governo alega que diminui a taxa de juros do empréstimo à região, mas depois contamos aqui com a perversidade da vossa proposta, um verdadeiro abraço de urso relativamente aos contribuintes da Madeira, obrigando a canalizar a poupança para a própria amortização mais rápida do capital. Srs. Deputados, convém ter memória. O que é que aconteceu quando a Troika, em 2013, baixou a taxa de juros do empréstimo a Portugal? Será que os credores internacionais impuseram um critério semelhante? Não. Nem a Troika foi tão longe como os Srs. Socialistas. Quem vai além da Troika, na verdade, são os governantes socialistas. E Sr. Deputado Carlos Pereira, continua a ser figurino também desta farsa? Diz o ditado que a mulher de César não basta ser, tem que parecer. E com este orçamento temos precisamente o contrário. Não basta parecer, Sr. Deputado, tem que ser. Muito obrigada.